Boa tarde, é um prazer, são 10 para 5 e eu sempre começo. Hoje é o dia do poeta, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Hoje é o dia do poeta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. O poeta é um fingidor, o poeta é um fingidor, finge tão completamente a dor que deveras sente. O poeta é um fingidor, fingidor, o poeta é um fingidor, fingidor, o poeta é um fingidor, e o poeta é um fingidor, O poeta é um fingidor de asas azuis O poeta e seu arco, seu irmão, versos infinitos Lavra das suas mãos, lavra das suas mãos O poeta é um fingidor de asas azuis Lavra das suas mãos, lavra das suas mãos Primeira pergunta, quem influenciou a poesia de Jaqueline? Aí vai, entrevistas diversas, estão tocando a campainha para subir Aí pode dizer para o rapaz para deixar todo mundo subir 3, 2, 1 Decodificou a rota Decodificou a rota Reconfigurou a rota Redefinindo certezas Partiu Decodificou a rota Decodificou a rota Reconfigurou a púlsula Redefinindo certezas Redefinindo certezas Redefinindo certezas Partiu Reconfigurou a rota 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 Sambou Ensambou todos os pares Sambou todos os ímpares Sambou Desmascarou-se ante o semblante Incrédulo da mesmice Mesmice, mesmice Sambou todos os pares Sambou todos os ímpares Desmascarou-se ante o semblante Da mesmice 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 Decodificou a rota Reconfigurou a pússola Redifinindo certezas Partiu sintonizou outras mentes Aboliu todos os parênteses Rotopeou pelas ladeiras Cantando alforreou os pensamentos Sambou todos os pares Todos os ímpares Desmascarou-se ante o semblante Incrédulo da mesmice Incrédulo da mesmice Jaqueline, nossa primeira canção do nosso CD Que vai ser lançado em São Paulo Numa livraria Ainda a ser definida Chegou aí Giovanni Iemini Grande, queridíssimo amigo Daqui a pouco entrevista com Giovanni Giovanni, nós temos um Bucanas hoje À disposição de todos Outros traços De Jaqueline e Seravia Ou é Serafia ou Seravia Então, ó Eu agora estou compondo um CD com a Jaqueline No dia do poeta Chico Farro Queridíssimo Chico Farro Quando é que vai ser nosso show Aí perto de Curitiba Estou te aguardando Diga Bom, a informação do dia do poeta É do Henrique Inácio Que está chegando aqui Depois a gente cria esse debate online Pede para o Chico Farro ficar online Porque a gente quer entrevistar ele Se ele não for tocar E ele tinha ficado de me confirmar Que ia ficar online E não confirmou E aí daqui a pouco a gente escala O Henrique Inácio Pega meu iPad E o Henrique no Timeline Entrevista o Chico Chico Nosso queridíssimo Chico Para Para saber muito da música do Chico Se ele tivesse me avisado Anteriormente A gente ia botar na tela da televisão O link do YouTube Com ele tocando Mas não avisou É assim mesmo A vida é assim Então agora vamos para o basta Três, dois Três, dois Três, dois Três, dois Três, dois Três Música Não vou ser tua musa Não vou ser teu sonho Não vou ser teu pesadelo Desato tuas tiras corta o cabelo Desato tuas tiras corta o cabelo Desato tuas tiras corta o cabelo Do alto da santalha E deforma Deforma Rasgo Espartilho Desfio A meia Me desvencilho Da móia Das carnes Partilho Desfio A meia Me desvencilho Da móia Pinto Pinto Mechas Vermelhas Sou só Eu dentro e fora Pinto Pinto Mechas Vermelhas Sou só Eu dentro e fora Pinto 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 Tu tá, 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 tu Onde está meu espaço na areia, na areia, na areia? Não vou ser tua musa, sonho ou pesadelo Desafio as tiras, corto o cabelo Do alto da sandália que deforma, que deforma, que deforma, que deforma, que deforma Rasgo o passilho, rasgo o espartilho Desvio a meia, desvio a meia, me desvencilho Tá mornoia, tá mornoia, tá mornoia Pinto mechas vermelhas, só eu dentro e fora Pinto mechas vermelhas, só eu dentro e fora Bermuda e camiseta, cigarro, papel, caneta e coca-cola Bermuda e camiseta, cigarro, papel, caneta e coca-cola Vou de Havaianas, vou de Havaianas Vou de Havaianas, vou de Havaianas Só as legítimas Conquistar meu espaço na areia Conquistar meu espaço na areia Ottilidang đoong annoni choke chime dig chime dig dig Jaqueline Poema da Jaqueline Poema chama-se Basta E eu agora tô numa mania De quando eu acompanho com os poetas Incluir o título No texto da poesia então Esse foi muito quebrado né Jaqueline Dedicado a Chico Farro Chico Farro é um músico estudioso Então ele deve ter viajado aí nesse som Bom Deixa eu beber um pouquinho Eu vou fazer mais uma E a gente começa Queria que vocês entrevistassem alguém Entrevistassem a Jaqueline Já fosse fazendo perguntas E fosse lendo as respostas através do timeline E a gente começa presencialmente com Giovanni Emine Depois dessa música que eu vou fazer Giovanni entra E aí eu queria que nós fizéssemos aquele esquema Todos nós que estamos aqui Vamos cair em cima do texto Do conto Do trabalho literário do Giovanni Eu tô pedindo assim esses negócios Porque como existe o presencial E no presencial às vezes a gente tem vontade de ficar conversando ali atrás Mas aí o foco vai ser o Giovanni Inclusive se vocês puderem encontrar coisas na internet Vocês que estão aí pesquisando Eu vou lá pegar também Eu não sei Talvez um entrasse O Henrique entrasse De protagonista E eu fico lá atrás E fico pesquisando Para a gente perguntar coisas para o Giovanni Que às vezes ele Ele nem sabe Que tá na internet A internet rola tanta coisa E a gente vai dissecar esse cara aqui Conversar sobre a arte dele Sobre esse trabalho de contos Que ele faz Se ele puder ler Tem uma série de contos erótipos Que ele fez Que é do cacete É muito legal Você entende? Se ele puder ler alguns Eu já até peço de antemão Que é muito bacana aquilo Eu ia até fazer um trabalho musical com ele Quem sabe eu volto Porque agora eu tô muito empolgado mesmo Que eu tive uma doença gravíssima E eu tô muito empolgado com mil coisas Compondo com muita gente Como você tá vendo Eu tô fazendo com a Jaqueline Que mora em São Paulo E ela vai arrumar um lançamento Numa livraria Então vamos ver Na tua hora Vamos ver o que vai rolar E aí eu queria que nós todos Focássemos em Giovanni e Emílio Inclusive Agnes Você aí no tablet Que fizesse pesquisa Encontrasse alguma coisa Que você Se você quiser fazer uma pergunta De alguma dúvida que você tem Por exemplo Giovanni ele bota uma foto no Facebook Assim Peito aberto Sem camisa Você entende Porra as mulheres olham Aquilo deve ter Porra que cara macho Másculo Não sei Eu quero perguntar sobre essa foto De repente ele vai perguntar pra mim Que se eu sou gay E aí eu falo Não a foto me atraiu Mas eu não sou Você tá entendendo É uma foto interessante Você tá entendendo Então essas coisas Que você Agnes que é craque Em Facebook Podia dissecar um pouco O Facebook do Giovanni Os posts do Giovanni Mais recente Por que que ele fez aquele post De repente ele fez um post Sei lá Político Tá saindo som Num dos micros Aí não é legal Do Henrique Nascimento Com progelo Tem água também Giovanni Lá dentro Se quiser misturar com água Essas coisas Ah beleza Então Tá Vamos Vamos É nosso Esse poema eu musiquei No congresso brasileiro De poesia De Bento Gonçalves Chama-se Oxigênio Não é E Bom Ela coloca aqui Anand Você musicou essa poesia No congresso Onde tudo começou Será? Sim Tudo começou Não é Agora a gente é parceiro Obviamente Você viu na composição anterior Que eu sou um cara Meio visceral Eu fiz um trabalho Quebrando ritmos Na composição anterior E nessa aqui Eu não sei o que vai surgir Mas eu hoje Estava ouvindo Antes do sarau Aquele Jair Oliveira Então isso me causou Um negócio de ritmo Você tá entendendo? Que é interessante Aquele rapaz Então vamos ver O que vai surgir Assim O que vai surgir? O que vai surgir? Tchau. 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 Poetas em devaneio, velas flutu Antes de calmarias, nos penhascos Revestidos de despenhadeiros Tateando e esbuscando grutas Esfregando os encostas E o vento gélido, calmo das sutilezas Não os alcança nos trópicos Dólios de letargia Em taças, taças de semântica Provocam a impressão de um risco no vazio Voam letras sobre goa Voam letras sobre goa Voam letras sobre goa Soam letras sobre goa Não há pausas, não há nós Nas cordas vocais da ufria Nem flores mesmas Parecida sobre goa Demasia, demasia Toda sorte de arte nos deflora Sangram nossas expostas Cicatrizes em imagem Voam letras sobre goa Soam 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 letras sobre goa Voam letras sobre goa Voam letras sobre goa Voam letras sobre goa Soam letras sobre goa 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 Soam letras sobre goa Soam letras sobre goa Soam letras sobre goa Soam letras sobre goa Oh, entrando agora Giovanni Emini Pediria quem estivesse na câmera aí Para movimentar um pouco E nós temos dois microfones sem fio Vamos articulá-los agora Vou vir aqui Ele está aqui Vamos ver como está Essa situação Vê aí, como é que está Alô Vai, vai, Giovanni E a gente vai sentar aqui Alô, alô Jaqueline, daqui a pouco a gente volta com o teu texto Mas agora vamos secar esse famoso Giovanni Emini Famosíssimo Alô, alô, alô Alô, 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 alô Boa tarde, Giovanni Boa tarde, Giovanni Tranquilo, bom te ver de novo Tanto tempo aí Acender essas luzes todas Ali atrás a gente vai botar daqui a pouco as imagens que estão passando aí no sarau No sarau É simples A gente agora montou esse esquema Eu vou tirar disso aí e vou botar no Facebook as imagens que estão passando Obviamente para nós Vai ter um gap de 30 segundos a 1 minuto Não é? Então, é natural isso A gente não vai ouvir o som, vai só ver as imagens É uma coisa interessante Giovanni, começando com aquela pergunta É... O que é aquilo? É um símbolo sexual? É... É... Botei... É... Num período infantil O Topogígio Há um ano atrás Botei um... Um rapaz que faz na internet E ele fez em mim homenagem um... Um... Como é o nome daqui? Caricatura Sabe? Luiz Quince que fez? É um cara... Não sei o nome Depois você procura pra gente informar Porque é maravilhoso Inclusive ele bota no Youtube A composição da caricatura Tudo E um fundo de jazz É um barato Um barato Tá? Botei isso sempre com o objetivo de divulgar a minha arte Que é a música E você? Cara, de objetivo nenhum Na verdade Aquela foto lá que você está falando Eu fui com o Broder Eu pulo lá Giovanni e Emine nos meus amigos aí Ele tem uma foto lá peito aberto e tal Um negócio interessante no perfil dele A gente foi... Eu e o Broder A gente foi caminhando durante algumas horas Até chegar no sertão zen Que é um ambiente que você só chega a pé Pro outro lado da Chapada dos Fladeiros E... A gente foi fazer uma homenagem pra um amigo nosso que faleceu esse ano Todos eles estão no Facebook Então... E... Aí esse meu Broder tirou essa foto Ele foi e postou no Facebook Eu achei massa a foto E botei minha foto no perfil Só isso Agora é... Aí a primeira consequência que teve Assim... Aí tiveram algumas pessoas que falaram Alguma coisa brincando Mas alguns... Alguns... Alguns homens começaram a me adicionar Interessante Aí eu comecei a perguntar Tipo, beleza cara Mas você me conhece da onde? Porque no Facebook eu tenho os meus conhecidos Ou do bar de escritor Ou meus conhecidos pessoais mesmo Que lê o bombrão Eu tenho muitos que adoram a minha música E inclusive um deles uma vez perguntou se eu não gostaria de mudar de lado Você entende? Um rapaz de Goiânia Aí eu falei que não, não estava satisfeito em gostar de mulheres E agora eu disse para ele que eu gostaria muito de ser amigo dele E é um cara espetacular, de uma sensibilidade fenomenal E homenageio ele muito sempre fazendo músicas Que na verdade são composições que ele presenteia para os seus companheiros E tenho o maior prazer em fazer músicas para gays e para lésbicas Aí esse diálogo que teve esse cara perguntando se podia ser meu amigo Perguntando de onde você me conhece Foi aqueles diálogos no Facebook, meio dia E 500 amigos acompanhando Aí o cara falando assim Eu fiquei imaginando você respondendo escrevendo, apagando Escrevendo, apagando para não parecer homofóbico E responder para o cara que você está querendo Mas é só uma diversão doente Aí outro dia eu te convidei para vir para cá E você disse, não, não, eu hoje vou ter que trabalhar com o Nicolas Berg Que ele estava lançando um livro E também sei que você tem uma atividade no Varjão No Varjão que é uma cidade satélite, não É um bairro, uma cidade, é o quê? É uma região de iniciativa independente Mas é um corteiro de 8 mil pessoas Que fica entre vários pontos nobres do Distrito Federal Ali na ponta da Zanorte Do lado do CEA, do lado norte Setor de Mações do lado norte Só que é uma área de altíssima vulnerabilidade social Mas aí, por exemplo, esse projeto que você tem no Varjão Um assunto Essa assessoria que você fez para um artista Nicolas Bé E outros, outro assunto Eu queria que você... Você fez um projeto para mim Para o FAC Então, uma outra vertente do Giovanni Emini Então, vamos falar um pouco dessas atividades atuais Que o Giovanni Emini desenvolve Então, oportunamente Sobre essas coisas aí Te convido para a segunda-feira Segunda, maravilha, estou lá Segunda é o dia perfeito para mil eventos Porque as pessoas não têm compromisso As pessoas às vezes marcam para sexta-feira Agora você tem Sexta-feira Ah, que legal Você está da academia, treinando para a academia Academia de Letras de Brasília É uma... Então, eu queria primeiro dissecar aquilo Depois eu vou te fazer umas perguntas Você me gerou agora Existem poetas, eu sou um deles Que nunca fiz parte de academias Por quê? Porque é... Por burrice também Eu vi que é muito bacana Da gente trocar ideias com pessoas alternativas É esse o ponto específico de participar de uma academia Muito bacana Você entende? Agora eu sempre achei... Pessoas de cabeças diferentes De ambientes e grupos Inclusive, eu tenho 41 anos O segundo mais novo tem 58 Eu tenho o Afonso e Leodoro Que tem 96 Então, são pessoas extremamente interessantes De todos os tipos de pensamento De várias épocas E troca ideia Eu achei assim, olha Barnaziano, inclusive Então, primeira coisa Vamos falar das suas atividades Depois eu entro para esse assunto da academia Primeiro, esse ofício de assessorar artistas no lançamento É uma agência O Nicolás está precisando de ajuda para fazer o lançamento Nicolás, todo mundo conhece Nicolás Werr, poeta de Brasília Super divulgado pelo país Em Brasília É o poeta de Brasília Esse é o poeta que representa o Brasil Construiu o Brasil Isso Então, você tem uma empresa Eu sou um autônomo Que tem uma empresa Que agencia o artista Principalmente de literatura Para tentar fazer projetos E captação de recursos Através de editales Através de patrocínio Através de divulgação Através de... Do que for possível Certo Então, por exemplo Essa empresa Você só trabalha com captação de recursos Originários do Distrito Federal Ou do país? De onde? Basicamente do Distrito Federal Porque eu só conheço as pessoas daqui Então, é um projeto primário E original Está começando As coisas ainda não estão Da última vez que a gente conversou para agora Eu imaginei que estivesse melhor Que tivesse conseguido alcançar mais coisas Do que eu alcancei até agora Mas são vários projetos Um monte desses projetos Estão funcionando O bar de escritor Está concorrendo o Rio Para a leitura Que é uma coisa bem legal Alguns projetos do bar E a intenção é Já que está existindo no momento Um mercado para a cultura E como eu te falei Os nossos artistas de literatura São mais envolvidos Do que o papel de gente Para conseguir desenvolver os seus projetos E eu tenho alguma facilidade Eu já trabalhei nessa área Estou tentando juntar Esses meus conhecimentos Com os interesses dos artistas Para que a gente consiga criar mais projetos Desenvolver mais um conhecimento crítico E plural da sociedade brasileira Como um todo O Henrique Nasck está aqui Ele Ele vai ver Que nós estamos com Não sei explicar Mas escuta Vamos passar Para esse campo aqui Vamos Já fizemos O que a gente podia Você pegou o bebê vermelho? Você pegou o bebê vermelho? Não é a rede de louco Aqui, olha A gente podia ficar Então, é continuando Eu disse o seguinte Aproveitando a presença do Henrique Nasck E eu vou mesclar essa pergunta O que me leva a fazer essa pergunta É uma frase Eu, quando eu entrevisto as pessoas Eu sempre dinamizo Minha entrevista A resposta da pessoa gera a minha pergunta Como convite Vai gerar um tema Que eu gosto muito de conversar Olha, da última vez que a gente Frase sua Da última vez que a gente encontrou Para hoje Eu pensei que eu ia estar melhor Você entende com essa coisa De assessorar os escritores E mais O escritor é enrolado Como papel higiênico O Henrique Nasck Ele tinha um estúdio Que se chamava Brasília Estúdios Ele fechou o estúdio Porque estava complicada a situação E na área musical Hoje com os home estúdios O mercado ficou Extremamente complicado Eu entrevistei um cara Da editora Desculpe Não vou lembrar agora Mas muito famosa editora E ele disse que os e-books Estavam sendo feitos De forma muito grande Então vamos dizer Na área literária Vamos dizer Tem uma A Newsweek A Newsweek Passa a ser Agora digital A Newsweek Então já começa uma migração O JB no Brasil Já não faz mais Sim papel E tal Já começa essa migração Vamos dizer assim Mas eles precisariam Da sua assessoria Mas já seria uma vertente Assim que por exemplo O barro do escritor Que publica em papel Ainda Não sei Ou não sei do futuro Já seria uma nova vertente Vamos dizer assim Você ainda teria o mercado Vamos dizer O mercado da vertente Da publicação digital O Henrique Inácio Fechou o estúdio E resolveu investir Na área de produção E está trazendo aí No dia 2 Dois No Gates Uma Aquela Uma das cantoras Daquele grupo Frenéticas De muitos anos atrás E ela vai vir até o Sarau Ele estava conversando Comigo hoje Bom Ele está indo para a produção Onde ele tem a mim Como um dos clientes Na área musical E está tendo agora Essa moça da Frenéticas Obviamente O retorno financeiro Deve ser maior com ela Porque como é que é Um retorno financeiro De um produtor Ele ganha um percentual E no meu caso Eu pago um fixo mensal Para ele Você está entendendo? Então eu queria perguntar Para você Trabalhar com arte e cultura Você numa área Literatura Henrique nasce na área musical Eu pediria para ele Vim para cá Para responder Porque nós estamos falando Sobre trabalhar com arte e cultura Gente Eu acho Sinceramente Eu acho que o próprio Drummond Quando Em 1900 Sei lá quando Ele era funcionário público Ele praticamente disse assim Olha Eu sou o cara mais famoso do Brasil E não vivo de literatura Porque é impossível É impossível O Ferreira Goulart Ele é Ele é colunista De alguns jornais Aí ele recebe Pela coluna dele Obviamente tem uma Vinculação com a literatura E tal Mas cara É uma situação Onde eu me lembro Agora fazendo até Me colocando A sua disposição Para você me esculhambar Mas eu me lembro Num sarau aqui em casa Onde eu disse para você Que eu achava Para você especificamente E Que eu achava uma loucura Você entende? Você está Entrando Nesse caminho Eu não conheço Uma pessoa Que tenha vencido O Nicolas Bé Tem uma loja De viveiro De plantas O Anand Rau É funcionário público O Fábio Barros Que é cantor Ele é bombeiro O Henrique Inácio Fez prova Recentemente Para uma instituição Federal Um concurso público É Tem vários O Oswaldo Montenegro Ele começou Ele tinha pais Da classe média Média alta É Professor Elvira Que dava aula de inglês Que dava todo o apoio Ele foi para o Rio Aí Conseguiu Se 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 destacar Né Num período Onde parece que A música de Brasília Naquela área Não estava tão explorada Vamos dizer assim E hoje Com a saturação De internet Como é E agora Eu me calo Obviamente Para ouvir Eu gostaria de ouvir Vocês dissecarem Esse assunto Porque vocês Dois Estão Praticamente Vivendo de arte e cultura Queria que cada um Desse sua opinião De uma forma sincera O Henrique para com o estúdio Mas continua Com produção De artistas Tá E eu Até estou tentando Montar com ele Junto com o Fábio Barros Um grupo Para a gente Produzir Grandes artistas Como Pat Metini Você está entendendo? O Fábio Barros Ele fala inglês E eu sou assessor de imprensa Que assessorei Morgan Freeman Quando ele esteve em Brasília Num festival de cinema Eu tenho um nome Na assessoria de imprensa Tanto que A gente até dialogou Essa semana Eu fiz Duas fotos horizontais Duas verticais Alto e baixa resolução Com você atuando Aí você Porra A bicha não tocha Então Eu posso te dar Uns toques Muito legais Sobre a imprensa E o Henrique Inácio A gente está tentando Montar esse grupo Então eu queria saber De vocês Concluindo essa exposição É Viver de arte e cultura Me digam Me falem sobre isso É aquela situação Eu como você falou Eu fechei o estúdio Por falta de Ensaio mesmo De eventos Que pudessem Coordenar E como se diz Capacitar o estúdio A funcionar Mas eu não fechei ele Pensando em parar Com a coisa Da música Da arte Eu fechei ele E ao mesmo tempo Abrir A empresa Agência Musical Brasil Estúdio Ambe Que é para dar suporte A coisa da produção Entende? Do agenciamento De artistas E bandas Isso Isso vem Dando certo Até estava dando mais certo Do que Provavelmente O estúdio E essa coisa de Brasília É muito engraçada Tem muito artista Tem até aquela piada Famosa aqui de Brasília Que se você sacudir Uma árvore dessas aí Cai uns 10 guitarristas Uns 6 guitarristas Uns 2 baixistas Um baterista Aí está a banda completa Tchau 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 Tchau